Onde que a gente tá indo? Está água na mina em Pompeia É, em Pompeia já ficou pra trás, né? Na topo Gostou, César, de sinal, né? Olha que lindo Por que vi sinal? Será que alguém tava andando a pé e viu algum sinal? Eu acho que sim, hein? Olha, tem sinal Ah, não é, não Fazenda com ele Muito concreto pulava aqui, hein? Você é louco Escreto a chegando, tá? Pode ser de patins aqui? É patins, hein? Essa senhora está estourada, está mais novinha, está estourada. Simplice Ventura. Pegar uns Lee Beast ali e levar embora. 60 milhas por hora lá. Olha lá, olha lá. Atenção, atenção. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Para de saru! Tem cinco tetas. Olha a escada ali. O burro vai descer onde não tem escada. O que é ele, Vicky? Nestor de barros. Tem aquela ferrovia noroeste. Aô, beleza! Agora vai, hein? Agora vai! Onde tem mais mina ali, ó? Tem! Essa água vem da onde, hein? Da onde vem a água da mina? Eu amo esse tipo de coisa! Tchau! 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 Tá longuinho! Tá longuinho? Você pegar uma aguinha fresca aí? É, então. Água boa. Pegar água é bom, mas o duro é subir com esse galão. É isso aí, olha a escada aqui. Ó, o burro, esqueceu de deixar. Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mão tá ligada. Boa essa água. Vixe, maravilhosa. Da hora. Como chama essa mina? Hã? Como que chama? Estrada de ferro noroeste do Brasil. Pensei que fosse Nestor de Barros. Não, é nobre. Vou pensar bem mesmo, ela tá logo ali em cima, ali, ó. Passando ali. Ah, não é, não. Ah, é assim. Carro, ô, já encheu os carros. Olha, olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas, olha o trem. Já encheu já, o galão? Já. Onde nós estamos indo agora? Estação Ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Pompeia, interior de São Paulo, antigo tronco paulista, centro-oeste paulista, alta paulista, quanto paulista? Pois é. Ah, já fui aqui também reto, até lá embaixo, concreto. Que linda. Essa cidade é linda. Aqui é a Praça Jesus Maria. E aqui é a contramão, ó. Achei de patins aqui, ó. Olha. Essa é a famosa via expressa, dentro de Pompeia, Porta Pompeia. Eu dei essa aqui, amor. Você desce aqui de patins? Opa. Olha, na São Luís, antigamente tinha esses arcos aí, ó, no meio da rua. Passava enfeite, lembra? Lembro. Falei, enfeite de Natal. Atenção, atenção. Olha, Luís de Santo André. Puta que pariu. Que coisa linda. Olha o sinal, olha o sinal. Meu Deus do céu. Ferrovia, meu Deus. Ó, gracinha esse jardim aqui, né? Eu gosto dele aqui, amor. Eu gosto dele aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha lá, olha aí Olha que da hora, acabei de descobrir aqui em Pompeia A ponta de agulha Aqui era um desvio Da terceira Saiu uma perna na quarta Com esse barracão aqui Que da hora Uma agulha aí como se fosse um Ou é isso Ou pode ser uma ratoeira Tipo, a ratoeira fica armada Sempre para o descarrelamento E aí o vagão desgovernado não entra na segunda Podendo bater de frente Com o trem que vem de panorama Pode ser isso Ou um desvio mesmo Vamos voltar? Ó, muito legal esse furento aqui Mas não é no tempo da ferruca Café base é no da Paulista Muito nojo Porque é todo no inox Bonito, né? Boa água? Não Como a gente fala com a Pompeia? Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tchau, Pompeia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti